Fala galera, paz e bem! Eu sou o Fabiano Simões, guitarrista da Estrada Iluminada. Estamos chegando com uma sequência de vídeos falando do nosso CD, tocando algumas músicas do nosso CD, Caminhando na Fé, que foi lançado em 2014. Nesse primeiro vídeo vocês vão ouvir a música Eu Creio em Deus, que foi a música carro-chefe do nosso CD, ok? Eu vou estar executando ela, mostrando partes, vou tocar ela na guitarra, acompanhando o áudio que está rolando, o áudio original do CD, beleza? Valeu! Muito obrigado, fiquem com a nossa primeira música Eu Creio em Deus. Forte abraço, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Só mais uma coisinha, se inscrevam no nosso canal, deixem o like que vai ficar desse lado ou desse lado aqui, não sei na hora da edição do vídeo. Compartilhe, ativem o sininho para estar ligado no que está rolando nas nossas redes sociais. Valeu! Mais uma vez, tchau, tchau! Curtam o vídeo aí! Bye! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!